Olha só minha gente, olha só, prestem bem atenção a isso que eu vou informar vocês aqui ó, vamos lá, voltemos ao nosso amigo Vigotes, certo? O Vigotes faz uma afirmação que para muitos parece estranho, mas não é estranho, Vigotes afirma que aprendizagem não é desenvolvimento, aprendizagem não é desenvolvimento, ou seja, nós temos o nosso desenvolvimento mental e orgânico, como nós aprendemos lá no início da aula hoje, nós temos o nosso desenvolvimento mental e orgânico, certo? A aprendizagem, ela está relacionada a outros fatores, principalmente aos fatores sociais, externos, e uma aprendizagem organizada, bem estruturada, bem planejada, ela vai resultar em desenvolvimento mental, mas aprendizado não é desenvolvimento, certo? O desenvolvimento tem outros fatores, talvez até mais importantes, não mais importantes, desculpe, mas fatores que são determinantes, não é? como uma boa saúde, uma boa alimentação, questões hereditárias, que vão impactar no desenvolvimento da criança e do adolescente, e um desses elementos é a aprendizagem, uma aprendizagem organizada, bem estruturada, ela resulta em desenvolvimento cognitivo, certo? Além disso, esse desenvolvimento vai pôr em ação diversos outros processos, porque afinal de contas, por exemplo, você está colocando em prática aqui, certo? Ao desenvolver o seu cognitivo voltado para concursos públicos, você está colocando aqui, você está promovendo aqui ações que visam o quê? Que visam a aprendizagem, que visam a aprendizagem, aliás, certo? Então, o desenvolvimento não é... Aprendizado não é desenvolvimento, até porque o desenvolvimento, ele envolve, entre vários outros aspectos, envolve também a aprendizagem. O aprendizado, de acordo com o Vigotes, ele é um processo necessário. O aprendizado é um processo necessário, é um aspecto necessário para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Atenção, memória, planejamento, linguagem. Então, o aprendizado, ele é fundamental, o processo de escolarização, o processo de ensino-aprendizagem, ele é fundamental para a construção, para a construção das funções psicológicas superiores, certo? Que são culturalmente organizadas, ou seja, o planejamento, certo? A linguagem, a linguagem escrita, a linguagem verbal, não é? E são especificamente humanas. Então, o aprendizado, ele é fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que são aquelas que vocês estão utilizando nesse momento, apesar do sono, apesar de ser depois do almoço, apesar do intervalo tão pequeno. Mas vai passar voando, eu tenho certeza disso. Até cinco horas da tarde, a gente termina. E aí entra, então, outro importante aspecto da teoria do Vigotes, que é a chamada mediação. De acordo com o Vigotes, a gente acha o seguinte, mediação, mediação, certo? Mediação. Ela se dá exclusivamente sob a orientação de um sujeito. No caso da educação, o professor. Entretanto, para o Vigotes, mediação vai muito além. Mediação é toda a relação que a gente tem com o objeto. Mediação é o objeto. Isso que vocês estão agora nas mãos, certo? Ou seja, esse papel aí, esse documento aí, essa, enfim, esse material que vocês estão em mãos, esse é um objeto de mediação entre você e o conhecimento. Entre você e o conhecimento. A pedra, na idade, na pré-história, a pedra lascada, era um instrumento de mediação do trabalho. Era um instrumento de mediação para que aquele homem, aquele homem, inclusive, utilizasse esse instrumento para a caça. Então, mediação é tudo aquilo que o homem desenvolve. É aquilo que é tudo que é desenvolvido culturalmente pelo homem, certo? Não é só o sujeito, não é só o professor que está lá em sala de aula. Não. Mediação vai muito além. Não é só o indivíduo que faz a mediação entre o conhecimento e o sujeito. Ou seja, o educando e o conhecimento. Não. Não é só o professor que está lá em sala de aula. Certo? Esses instrumentos que vocês estão utilizando e mobilizando aqui nesse momento são instrumentos de mediação. Certo? São instrumentos desenvolvidos culturalmente pelo próprio homem. E o homem, como eu disse para vocês, o homem, já desde a pré-história, tem utilizado instrumentos para mediar o trabalho, para mediar a sua sobrevivência. E isso é mediação para o nosso amigo Vygotsky. Além disso, o processo de mediação, ele pode ocorrer tanto nos processos de representação mental, cognitiva, quanto também, quanto também, certo? Certo? Quanto também, em relação a toda a representação que a gente faz em relação aos símbolos, aos signos. Quando eu simbolizo, quando eu simbolizo através da minha atividade mental, que esse é um pincel branco utilizado para utilizar um quadro branco, eu estou simbolizando um instrumento de mediação. Então, mediação é isso. Mediação é todo o processo de representação mental, simbólica, que a gente faz de determinados instrumentos, de determinados objetos, de determinadas pessoas que vão auxiliar o nosso processo de desenvolvimento e o nosso processo de aprendizagem. Além disso, a mediação está nessa perspectiva do social. Ou seja, os instrumentos de mediação, eles são constituídos pela nossa sociedade. Eles são constituídos culturalmente, pelo homem, pelo sujeito. E esse processo de mediação, ele vai influenciar as nossas formas de comportamento, as formas como nós internalizamos o conhecimento, a forma como nós nos relacionamos um com o outro, ou seja, as relações interpessoais e também as relações intrapisicológicas. Ou seja, nós temos as relações interpsicológicas, interpessoais entre pessoas e as relações intrapisicológicas, ou seja, o desenvolvimento das nossas funções psicológicas superiores. Que é a função intra, interna, mental. E aí, nesse sentido, então, a importância da intervenção pedagógica. Ou seja, a intervenção pedagógica, ela é fundamental para o desenvolvimento e para a aprendizagem. A intervenção pedagógica, a intervenção pedagógica, a sala de aula, o professor e todos os instrumentos simbólicos que a criança utiliza em sala de aula, o livro, a brincadeira, tudo isso se articula para promover desenvolvimento e para promover aprendizagem. Esses instrumentos de mediação são fundamentais. Esses instrumentos sociais de mediação são fundamentais para o desenvolvimento e para a aprendizagem. E, para o Vigotes, o desenvolvimento da linguagem é o que também marca a nossa distinção com o reino animal. Por quê? Porque é por meio desse instrumento, desse instrumento de mediação chamado comunicação, é que nós evoluímos qualitativamente. Eu me lembro que estava trabalhando algumas semanas atrás com meus alunos do ensino médio sobre pré-história e eu falava para eles que quando o homem descobriu que ele poderia se comunicar um com o outro, certo? Ele começou, então, a coordenar as suas ações em grupo. Ele começou a coordenar as suas ações em grupo, porque naquela época, por exemplo, ele matava um animalzinho, como um mamute, por exemplo, ou qualquer outro animalzinho, ele precisava coordenar as suas ações e a linguagem foi fundamental para isso. O desenvolvimento da linguagem, seja gestual, seja indicando, por exemplo, porque naquela época, claro, há milhões de anos atrás, ele não tinha essa linguagem que nós temos hoje. Isso foi desenvolvido ao longo de milhares e milhares e milhares de anos. E o Vigotos vai dizer, tanto é que um dos livros clássicos editados aqui no Brasil, traduzidos aqui no Brasil, não é um dos livros, né? Que pegaram parte daquilo que o Vigotos foi produzindo e foram editando em livros. Um deles chama-se pensamento em linguagem. Um deles chama-se pensamento em linguagem. Dificílimo, por si não. É, um da capa... Não, esse aí é o formação social da mente. Formação social da mente. Esse pensamento em linguagem é dificílimo. De compreender, assim, porque a linguagem... Entender tanto a teoria quanto a linguagem, porque o Vigotos tem uma linguagem conceitual que você precisa sentar e falar assim, respirar fundo, agora eu estou só para isso hoje. Entendeu? Se você estiver pensando em outra coisa, você não consegue entender. E isso marcou, então, a evolução da nossa espécie. A linguagem marcou a evolução da nossa espécie. Tanto é que a linguagem, ela é um dos instrumentos de mediação mais importantes e fundamental da nossa sociedade. A linguagem é um dos instrumentos de mediação mais importantes da nossa sociedade. E que permitiu a evolução qualitativa da nossa espécie. Agora vamos ao... Valor. Valor! Valor! As provas de concursos públicos não dão muita atenção. Valor, não. Não é assim, não é muito como... Assim, eles ficam mais em Piaget, eles ficam mais em Vigotos. Valor, Valor, apesar da importância dele, apesar da importância dele, enfim. Mas, de todo modo, vamos lá conhecer a teoria da psicogênese da pessoa completa de Henri Valor. Depois que a gente terminar isso aqui, a gente vai passar para as questões. Depois das questões, a gente vai para as abordagens inatistas, comportamentalistas e interacionistas. E vamos estudar sobre as inteligências... As inteligências múltiplas do Howard Gardner. Vamos embora! Primeiro lugar, Henri Valor nasceu na França, certo? Ele foi filósofo, ele foi médico, ele foi psicólogo, ou seja... E a formação dele, e a formação dele é na área biológica, é na área médica, certo? Tal qual Piaget, tal qual Piaget, tal qual Piaget, por exemplo, toda a teoria do Valor também está muito baseada nessa ideia do organismo, o biológico, certo? Mas ele vai trazer um outro elemento, a afetividade. Mas vamos lá! Ele teve uma intensa produção intelectual e política, ele foi até ministro de Educação da França, se eu não me engano, certo? E os seus estudos, os seus estudos buscaram construir aquilo que ele chamou de psicogênese da pessoa completa. Aí você vai perguntar, o que é essa psicogênese da pessoa completa? A psicogênese da pessoa completa vai tentar compreender a globalidade do que é o ser humano, sobre o aspecto motor, sobre o aspecto intelectual e sobre o aspecto afetivo. E é aí que difere um pouco o Piaget, o Valor, o Valor e o Vigotes, por quê? Porque o Valor vai trazer a questão da afetividade, da afetividade nessa questão relacionada ao desenvolvimento e à aprendizagem. Mas o próprio nome psicogênese da pessoa completa mostra também e nos informa também que o Valor, ele não teve a intenção de criar uma teoria da aprendizagem. Ele também escreveu uma teoria do desenvolvimento, tal qual o Piaget e tal qual o Vigotes. É uma teoria do desenvolvimento. Tanto é que lá no edital está lá, teoria do desenvolvimento. Aí vai colocar Valor, Vigotes, Piaget, tal, 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 tal. Bom, nesse sentido, então, de acordo com o Valor, só é possível estudar o sujeito sobre esses três aspectos. A afetividade, a motricidade e a inteligência. Tanto é que, você já viram essas pós-graduações em psicomotricidade? Hã? Totalmente. Totalmente. A psicomotricidade surge baseada nas ideias do Valor. A psicomotricidade hoje, certo? Tanto é que nós temos um teórico português chamado Vídeo da Fonseca, que é hoje uma das maiores referências em motricidade, psicomotricidade. Ele vai beber dessa água aqui, Valor. Certo? E o Valor, então, dizia que para estudar de maneira completa, ou seja, para se estabelecer a psicogênese da pessoa completa, era preciso, então, estudar os aspectos relacionados com a afetividade, a motricidade e a inteligência. Vamos lá, cada uma delas. Esses... O Valor, ele afirmava que a afetividade, a motricidade e a inteligência eram campos funcionais. São campos funcionais. São campos funcionais que se distribuem na atividade infantil. São campos funcionais que se colocam em diferentes momentos do nosso desenvolvimento, da nossa evolução psíquica, que são aquilo que ele chama de estágios de desenvolvimento. E, além disso, são campos funcionais que permitem compreender a criança de uma maneira completa. Que permitem compreender o adolescente de uma maneira completa, global. Então, você pode ver, talvez, se você veja lá na prova, Valor estabeleceu os campos funcionais. Quando fala sobre os campos funcionais, são esses. Afetividade, motricidade e inteligência. Não à toa, como eu disse, chama-se psicogênico da pessoa completa. Porque, para Valor, só é possível entender a infância e a adolescência, o desenvolvimento infantil e o desenvolvimento da adolescência, levando em consideração esses três campos funcionais. Certo? E o estudo da criança? E o estudo da criança leva em consideração, certo? Em primeiro lugar, os seus recursos. Leva em consideração, em primeiro lugar, os seus recursos. Os seus recursos... Os seus recursos são o biológico. Certo? E o meio... O meio... O meio é o quê? É o social... É o cultural... É o ambiente. Então, da mesma forma que Piaget, da mesma forma que Vigotes, Valor também é um interacionista. Da mesma forma que Piaget e Vigotes, o Valor também é um interacionista, que entende que os recursos da criança, por exemplo, biológico, aliados com o meio, é que vai determinar a aprendizagem e vai determinar o desenvolvimento. E em cada idade, por isso que ele chama de estágios. Em cada estágio ou em cada idade, o indivíduo, o sujeito, ele vai se relacionar com o meio de uma forma diferente. Por quê? Porque cada estágio de desenvolvimento vai determinar como a criança vai se interagir com o meio. Ela vai se interagir com o objeto do conhecimento. Ela vai se interagir com os instrumentos que são produzidos pela sociedade, pela cultura. Certo? Então, em cada idade se estabelece um tipo de interação entre sujeito e o seu ambiente. Sujeito e o ambiente. Certo? Além disso, além disso, certo? Nessa teoria da psicogênese da pessoa completa, certo? É preciso levar em consideração os aspectos físicos do espaço, as pessoas próximas, a linguagem e os conhecimentos próprios de cada cultura. Certo? Para que aí, então, você estabeleça qual é o contexto de desenvolvimento a qual a criança está inserida. Por exemplo, quando a gente fala que, na educação, você deve conhecer as características individuais dos seus alunos, você deve conhecer as características sociais e culturais do seu aluno. Está aqui. Ou seja, é preciso conhecer os aspectos físicos, as pessoas próximas, a linguagem, os conhecimentos próprios de cada cultura, para que você possa, então, possa entender e compreender como se dá o desenvolvimento dessa criança. E como se dará a aprendizagem dessa criança. Não é? Oi! Quem me chama? Eu estou ouvindo coisa já. Eu ouvi professor. É? É o ponto. Ouviu? Eu estou ficando doido, então, não. Hã? Hã? Então, tá. E conforme a idade, e aí o Valon vai trabalhar, inclusive, na perspectiva piagetiana dos estágios de desenvolvimento, a criança, ela vai interagindo fortemente com um ou com outro desses elementos. A afetividade, o intelectual, ou a motricidade. Não é? De acordo com o contexto, de acordo com a idade, a criança vai utilizando, predominantemente, um recurso. A motricidade. De acordo com uma outra idade, ela vai utilizando o quê? O intelecto. E de acordo com uma outra idade, ela vai utilizando a afetividade. Ah, então quer dizer que para cada fase ela vai utilizar um? Não, ela vai utilizar os três. Até porque trata-se da psicologia e da pessoa completa. Mas, de todo modo, em determinada idade, vai predominar o quê? A motricidade. Como nas fases, na fase inicial da nossa vida, certo? Que o aspecto motor é o que predomina, certo? Aí, na outra fase, predomina o intelectual, ou o afetivo, e assim vai sucessivamente. Mas, o Valon, ele vai afirmar que nesse processo de desenvolvimento ocorrem continuidades e ocorrem rupturas. Continuidades e rupturas. Continuidades e rupturas. Por quê? Porque o meio não é uma entidade estática. O meio é dinâmico. O social é dinâmico. O ambiente, ele é dinâmico. Ele muda. E a criança...